Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão pelo Facebook e também pelo YouTube. Entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa em pauta. Nos nossos estúdios hoje nós estamos recebendo a presença do presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo de Oliveira Queixão, que é o nosso convidado especial. Alguns assuntos para a gente conversar com ele, direcionado a você munícipe da cidade. Antes da gente entrar nesta pauta aqui, da gente abordar alguns assuntos, quero aqui mais uma vez agradecer a presença do presidente. Nós sabemos da correria, mas em nome da nossa produção, os nossos agradecimentos por o senhor estar presente aqui nos estúdios para a gente bater um papo no programa em pauta. Muito obrigado, viu, presidente? Ah, Washington, eu que agradeço. Um bom dia para vocês e quero já passar para você e para todos da TV Câmara, que eu sou muito grato pelas pessoas, pelo tratamento que eu tenho aqui na TV Câmara e também aqui na Câmara Municipal e pelo munícipe Cubatense também. Sim, agora, presidente, o senhor está... Terceiro mandato, não é? Hoje o senhor está também como presidente da Câmara Municipal de Cubatão. Da sua administração, apenas um balanço, não é? Nós temos aqui o aumento do cartão, o aumento dos servidores e, consequentemente, os patrulheiros. Gostaria que o senhor fizesse um balanço desses três assuntos em prol do nosso telespectador. É, primeiro, Osho, devido à pandemia, nós tínhamos uma defasagem, não só aqui como na Prefeitura, de patrulheiros. E o que acontece? A gente sabe que a família necessita que pelo menos alguém traga alimento para dentro de casa, que traga emprego também, né? E o que acontece? Infelizmente, o menor não tem onde fichar, onde ser registrado. E aí, dentro desse contexto, sabendo que a necessidade da família Cubatense, eu já pedi para aumentar o número de patrulheiros aqui. Então, a pandemia fez com que reduzisse, porque não podia ter contato um com o outro e não dava também para encher a casa de patrulheiro e de funcionário também, que podia contaminar cada vez mais. E levar a doença para dentro de casa, infelizmente, para cada um familiar. Graças a Deus, diminuiu, cada um começou a se vacinar, já pôde. A gente procurou fazer um estudo aqui na Câmara e podia aumentar o número de patrulheiros. E eu aumentei um número bem significante para que pudesse, não só compor a casa de leis com patrulheiro, que é necessita que necessitamos muito na realidade, mas também para você dar empregabilidade para a família Cubatense. Sabendo eu que cada patrulheiro que eu conseguir colocar aqui, ele vai levar alimento para a casa dele. Ele vai conseguir comprar a roupa dele. Então, para mim, é gratificante. Agora, e os servidores? Aumenta os servidores e o cartão, presidente? Então, o que acontece? É você englobar de tudo um pouco. Eu vi o lado dos patrulheiros, aí eu também vi o lado do servidor, porque o servidor, ele administra essa casa com maestria. Conheço aqui, vocês também conhecem vários servidores aqui, alguns aposentaram. Falei até com alguns que estão aposentados e eles até perguntaram para mim, porque tem ativos e inativos, e perguntando se era real o aumento que eu ia dar, porque é o maior aumento que já teve na história da Câmara Municipal de Cubatão. E aí, dentro desse contexto, não só o aumento que eu dei para eles, não é para nós, que nós não temos. Vereador até, vou deixar bem claro, não tem férias, não tem décimo, não tem vale alimentação, vale refeição, tem nada disso. Vereador é só o subsídio, que é o salário. Mas os funcionários têm, e nós precisamos valorizar o funcionário, e é o que eu fiz. Eu dei o maior aumento da história da Câmara Municipal de Cubatão. E dentro desse contexto, eu falei, não vai ser só aumento, também vou dar um aumento também no cartão, para que quando eles forem fazer uma compra, eles não ter que tirar do seu pagamento, para ter que estar completando ali. Então, só com o cartão deles, eles compram o que eles quiserem, e o pagamento fica para fazer outras coisas familiares. Agora, em cima disso que o presidente falou, e já disse isso aqui, né, Paulo Tito, em outras oportunidades, e volto a repetir o seguinte. Gente, em relação à emenda impositiva, é bom deixar bem claro que a emenda impositiva direcionada pelo parlamentar, no caso aqui, do presidente Ricardo Queixão, que está conosco hoje, essa emenda impositiva não chega na mão dos vereadores, não chega na mão do presidente. A indicação é feita para a saúde, para a educação, para o esporte, para o lazer, o dinheiro vai para o executivo. A indicação para onde vai é dele, mas não chega o dinheiro na mão do vereador, só para esclarecer o outro telespectador. É isso, não é, presidente? Isso, na realidade a gente, nós, no caso vereadores, apontamos onde tem que ser feito o trabalho, e o executivo tem a obrigação de executar, é o que acontece hoje, então é assim, nós apenas vamos, falamos assim, por exemplo, que nem eu tive lá, área de lazer que eu indiquei para comprar alguns brinquedos no Rubens Lara, vai ser comprado, só que nós temos a obrigação de acompanhar e fiscalizar, é o que nós fazemos. Bom, essa do Rubens Lara, na qual eu vi algumas postagens suas, também é de emenda positiva, foi designado para lá? Foi, Rubens Lara, sim, também para a saúde, para o Instituto Sorriso, para tratar dos dentes das crianças também, que nós temos aqui no município, e a outra também que é do Curtume, que é do asfalto. É o asfalto que, aliás, nós estivemos lá, a TV Câmara esteve lá no início daquelas obras lá, que também é emenda positiva. Também é emenda positiva. Se o tempo estivesse bom, estivéssemos com o sol agora, ele estaria já asfaltando hoje. Se essa semana fizer um tempo bom, aí ele vai asfaltar, porque com chuva não dá, porque ele vai colocar aquela cola, tem que esquentar, então o sol tem que, né? Todo aquele trabalho lá de engenharia. E o que acontece? Mas eu acredito que essa semana já o tempo fique bom, para que a gente possa já levar o asfalto lá para aquela comunidade, que, aliás, comunidade essa, que é maravilhosa do Curtume, que eu passei várias vezes no ano passado, e eu tinha falado para eles, porque estava feio. Há mais de 35 anos e ninguém nunca mexeu ali. E aí, logicamente, nós andamos em todos os bairros, assim como eu passei lá no Costa Muniz, na Rua 5A, você pode ir lá e confirmar que está asfaltado, que foi eu que asfaltei. Você pode confirmar também lá na Vila dos Pescadores, na Rua Cidade de Deus, também levei o asfalto para lá. Na Rua, vai, da Vila dos Pescadores também, Rua Ferroviária 1 e 2, foi em 2012, 2013, que eu também levei o asfalto para lá. Então, assim, nós temos vários locais. Aqui na Rua da Capelinha, no Pilões, também levei o asfalto para lá. Então, assim, eu fico aqui até meia-noite, falando de vários locais que eu levei o asfalto. Aliás, esse contato, esse trabalho realizado pelo senhor em prol da população, porque a população pede. Lá na Rua do Curtuma, eu conversei com o morador e o pedido foi feito para que fizesse aquele asfalto ali. Como é que é a relação do senhor com a atual administração, com os secretários, da sua indicação para melhorar lá o asfalto de uma determinada rua? Como é que é a relação do senhor com o secretariado? Ó, Austin, é que nem eu estava falando com você. O meu relacionamento é ótimo, sempre foi com o executivo, porque assim, quem ganha é a comunidade, né? Então, o que acontece? Educação, a minha mãe sempre passou para a gente. Se você trata a pessoa com carinho, as pessoas tratam você com carinho. Então, eu tenho já agora, estou com três mandatos, e nunca tive briga, nunca tive problema nenhum com o executivo, porque eu converso de direto com as pessoas, explico como que é a situação e trato as pessoas com carinho. Então, o que acontece? Eu sempre tive o retorno, eu sempre tive o respaldo das pessoas do executivo, seja do secretário, de assessor e também do prefeito. Agora, o senhor como presidente, está como presidente da Câmara Municipal há um ano e meio, né? Já, né? Um ano e meio, o tempo passa, não é? Algumas coisas também foram dadas aqui na Câmara Municipal, por exemplo, a empresa de manutenção e a empresa de limpeza foi agora na sua gestão, não é? Isso, porque nós não tínhamos, né? Na realidade, aqui a Câmara estava meio problemática, por conta também da pandemia, não podia se fazer alguns contrastes, tinha algumas problemáticas aqui também jurídicas, mas graças ao meu diretor-secretário, Orto Pinambá, nós conseguimos resolver e conseguimos aqui, estar lá na Câmara, a empresa de manutenção. E o que acontece? Hoje, se tem algum problema, seja de lâmpada, seja de torneira, nós temos não só a empresa, também o funcionário e aquilo que eu falei para você, é gerar emprego. Se você faz isso, que nem teve os patrulheiros, consegui gerar emprego para os patrulheiros. A empresa de manutenção, consegui gerar emprego para a empresa de manutenção. A empresa de limpeza, gerei emprego para a empresa, né? Na realidade, para o munícipe Cubatense. Porque quando você coloca uma empresa dentro do município para prestar o serviço, que é aqui no caso da Câmara, você está gerando emprego. Então você está fazendo o quê? Fomentando o comércio, porque eles vão comprar ali no comércio automaticamente, e também você está dando emprego para aquela família. Para mim é gratificante você ir para casa e saber que tem uma pessoa que estava desempregada, hoje vai ganhar R$1.200, R$1.300 ou R$1.000, não sei, mas que ela vai estar colocando comida na boca de seus familiares. Agora, um dos trabalhos principais dos vereadores, de um modo geral, é a fiscalização, não é? Os atos do executivo fiscalizado pelo vereador. Essas empresas também são fiscalizadas, né, presidente? Ela ganhou a licitação, tem abertura, isso, aquilo, mas também tem que ser fiscalizada, prestando bom serviço em prol da própria Câmara Municipal e consequentemente para a cidade, não é? Com certeza absoluta. Estou aqui para você perceber as empresas que prestam serviço para a Câmara, que no caso, no meu mandato, que eu posso cobrar bastante porque eu estou como presidente. Eu pedi para olhar todos e a certidão certinha, principalmente a questão do fundo de garantia, né, que todos eles têm que estar ali, tudo em dia. Então, tudo que tiver de compromisso com a empresa, com o funcionário, eu pedi para olhar e deixar tudo regularizado, porque aqui ninguém vai ficar sem pagamento, atrasar pagamento e muito menos foi de garantia e outros. Quais são os principais objetivos do presidente Ricardo Oliveira Queixão, que é o nosso convidado do programa Em Pauta desta edição, nesses seis meses, seis meses, final do ano, Tiago? Mais ou menos seis meses. Quais são os seus principais objetivos perante a presidência da Câmara Municipal de Cubatão? Olha, eu acho que eu vou falar para você, nós temos aqui um mandato, graças a Deus, que está tranquilo. Eu quero terminar o meu mandato recebendo o que eu recebi ali em cima ali, que foi o pessoal tanto da TV de segurança, da segurança, desculpa, que estava falando para mim, dando os parabéns, por conta da administração. Eu quero sair daqui, esses dois anos que eu vou passar como presidente da Câmara, recebendo o que eles falaram para mim. Presidente, meus parabéns pela sua administração. Então, para mim, hoje, é gratificante você passar no saguão da Câmara e as pessoas dão os parabéns. Que nem o Rafael da, que é funcionário público, fica brincando, né, logicamente, mas ele fala, o melhor presidente. Aí vem o vereador Rony e fala, o melhor presidente. Para mim, para mim, é gratificante. Lógico que nós temos outros presidentes que já passaram e que trabalharam muito bem. Mas é bom quando as pessoas ficam te elogiando. O ruim é se fosse o contrário, né? O diálogo e a responsabilidade com todos, inclusive com seus pares aqui, com os vereadores, é extremamente fundamental, não é? Com certeza absoluta. Haja vista que eu obtive os 15 votos, né, junto com o meu e 14 dos outros vereadores. Isso é o quê? É uma coletividade que eu tenho há anos aqui, porque se eu não fosse uma pessoa, digamos que maravilhosa, não teria o voto dos 14. Eu tive o voto dos 14, mas o meu 15. E hoje eu procuro respeitar o voto deles, tanto no plenário, né, como o que a gente conversa pessoalmente. Procuro sempre cumprir aquilo que eu trato com eles. Eu sempre disse, volto a repetir mais uma vez, né, Tito, o seguinte, esse é um programa muito sério, que é um programa que fala dos trabalhos realizados para você, telespectador, saber o que pensa e o que está realizando o vereador na cidade na qual você votou, independente do bairro onde obteve mais votos ou não. O vereador é eleito para uma cidade toda. É um programa muito sério, porém não é um programa tenso, onde o vereador expõe os seus trabalhos. Mas, por falar nisso no final do programa, o senhor quando assumiu a presidência da República, a presidência da Câmara Municipal, o senhor não tinha cabelo branco, hein, presidente? Agora está tendo, hein? É, eu acho que tem a responsabilidade. Eu não sabia que era tanto assim, né, porque não é só você assinar, você tem que ler. Tem tanto que eu cheguei atrasado aqui, que eu estava assinando alguns documentos e eu tinha que ler. Você não pode assinar sem você ler, né? E o que acontece? É muita responsabilidade. Tanto que agora você administra aqui a casa e eu fazer aquele trabalho de rua, que é a questão do asfalto e praça e outras coisas. Então, eu estou tentando fazer as duas coisas. E aí vem o cabelo branco, não só com isso também, quanto com as minhas filhas, minhas gêmeas, né? Que é complicado. Claro, mas aí vem a responsabilidade, como eu sempre falo, né? Com diálogo com todos também, não é? Presidente, muito obrigado. Aqui em nome da nossa produção está aqui o Tito, está aqui o Luizinho e também o nosso querido Thiago Dantas, acompanhando o programa. Os nossos agradecimentos em nome da nossa produção, porque quem ganha com a presença dos senhores hoje, no caso do senhor aqui, é sem dúvida nenhuma o telespectador. Então, os nossos agradecimentos. Um abraço ao senhor e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço a todos vocês. Agradeço principalmente o município Pico Batense, que me trata com muito carinho todo lugar que eu vou. E também quero agradecer aqui, coisa que eu nunca fiz, eu vou fazer aqui, porque se hoje eu estou onde estou, primeiro é Deus e depois a família, principalmente. A minha esposa Natália, o meu filho Richard, minha filha Júlia e Heloísa, os amores da minha vida, né? Então, os quatro amores da minha vida, junto com a minha mãe, dona Ana e todos os familiares, né? Então, quero agradecer de coração. Muito bem. Está aí a participação do presidente Ricardo Queixão, aqui no programa em pauta desta edição. A você que nos acompanhou, os nossos sinceros agradecimentos. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão pelo Facebook e também pelo YouTube. E um abraço a você e até o nosso próximo encontro. E um abraço a você e até o nosso próximo encontro.